A gente tem uma história real, então a história nossa está vinculada no processo histórico de formação do território brasileiro. E o que a gente honra mesmo é a nossa origem enquanto africanas também. Então aqui eu considero uma África calunga. Não tem como dizimar de vez um costume, né? A gente é o caminho, porque nós somos o presente, certo? A garantia que se existe um futuro do outro é a garantia do que fez um presente no momento. Então o futuro depende de um presente. Mas que para existir esse presente teve um passado. Os primeiros chegaram aqui no início do século XVIII e chegaram aqui em busca de refúgio. Aqui era muito isolado. O cavalo era só para levar a caiga. E a mandioca ela é uma qualidade de cereais que Deus deixou no mundo, que mata a fome de todo mundo. Que quando aonde tiver um pé de mandioca ninguém passou a fome. Minha mãe dizia, eu peguei e extinguei, tá? Eu fui preparar o sabão para lavar a roupa para ir para a festa. Então era possível fazer os mapeamentos de fuga na cabeça. Nas tranças chamadas tranças nagozes. Então a mensagem que eu deixaria para esses companheiros, para todos que puder ver esse vídeo, né? Que estiver vendo, é que pense que o nós é a melhor coisa para mim. Eu só existo porque alguém existiu e que a partir de mim outro existirá pela minha existência. Então a grande preocupação é que a gente valorize e tentem nos conhecer da nossa ancestralidade. A partir daí entendemos o futuro e o caminho para onde a gente precisa e que devemos caminhar.